Oi gente, bom dia, acabei de acordar, hoje é segunda-feira e eu vou mostrar minha rotina de segunda-feira pra vocês, vem comigo. Música Oi gente, agora sim né, nossa porque no início do vídeo eu tava com muito sono, eu literalmente tinha acabado de acordar naquela hora, então eu tava meio, foi gente, tudo bem. Mas aí como vocês viram, eu acordei, tomei café, aí eu dei uma ajeitada ali na minha cama, deixa eu ver o que mais que eu fiz. Aí eu troquei de roupa, porque quando eu tô de pijama eu sinto que ainda tô dormindo, e eu também passei só uma hidratantezinha aqui no meu rosto, anti-acne, prendi o cabelo, coloquei uma blusa de frio, porque por incrível que pareça que tá meio frio. Ah, eu arrumei aqui um copo d'água, porque ontem eu bebi pouca água, quando é segunda-feira eu gosto de falar assim, vou beber mais água, porque aí eu sinto que desincha um pouco, não sei, sabe? Pra vocês terem noção, eu até coloco aqui pra eu não esquecer, porque eu esqueço de beber água. Mas eu quis gravar um vlog do dia de hoje pra vocês, porque geralmente toda segunda-feira, quem me acompanha nos stories sabe que eu tiro o dia pra, tipo, me organizar, sabe? Organizar a minha vida. E agora nessa correria de ano todo dia, eu quero que vocês fiquem mais pertinho aqui de... Não, ah não, não é mancha, é porque a camiseta é branca. A gente tava manchada, eu quero que vocês fiquem mais pertinho de mim. E algumas pessoas também já pediram pra eu gravar vlog, assim, da minha segunda-feira, mostrar como que eu me organizo. E hoje, basicamente, vocês vão me ver só aqui, assim, ó. Geralmente eu fico sempre aqui no cantinho. E aí hoje, eu não sei se eu vou gravar vídeo, mas eu devo fazer alguns roteiros de vídeos, porque eu gosto de gravar mais na terça-feira. Porque terça-feira é um dia que eu fico mais livre, assim, então eu gosto de tirar pra gravar o dia inteiro, assim, sabe? Então é isso, resolvi gravar esse vlog. Não sei o que vai dar, não sei o que vai ser, mas fiquem aqui comigo, tá bom? E é isso. Antes de começar os trabalhos ali no cantinho, eu vou dar uma organizada. Essa minha mochila aqui, que tá cheia de coisa, eu tô esvaziando ela e guardando. Porque ontem, hoje é segunda, ontem foi o raléu de Paracatu. Gente, encontrei várias seguidoras lá, tipo, eu fiquei muito feliz. Obrigada, se você aí foi uma das seguidoras que me encontrou lá, muito obrigada. O carinho de vocês me deixa muito feliz. E agora eu tô arrumando aqui a mochila, tirando as bagunças. Essa blusa aqui que eu estou usando, inclusive, eu ganhei da colo de Deus lá e eu fiquei tão feliz. E eu sou dessas, que quando ganha uma coisa, no mesmo dia, assim, no outro dia já tem que estar usando. E eu gostei muito da blusa, olha que linda, gente. E agora vamos arrumar essa bagunça, porque segunda-feira é dia de eliminar pendências, arrumar as bagunças. Falou a organizada, né? Leida, oi pro meu vlog, por favor. Agora. Oi. Gente, ela finalizou o cabelo. Eu não finalizou o cabelo. O que você fez? Eu lavei só. Lá, amor? Aham. Tá bom, então. Que cachinha que tá fofinha com essa blusa. Tá bom. Ai, não, eu gosto de te mostrar. Pronto, terminei lá. Agora, o que eu tenho que fazer? Ainda não tá prontinho lá no YouTube o vídeo de hoje? Então eu vou baixar, vou subir no YouTube, fazer miniatura, essas coisas. Já deixar prontinho pra eu liberar meio-dia. Ah, mas aqui tá sem internet, gente. Agora que eu lembrei disso. Nossa, a internet aqui, gente, eu desconheço um lugar que tem internet pior do que aqui. Vou falar mesmo, porque é ruim mesmo. Vou ver o que tá acontecendo, mas... Enfim. Ah, queria dizer que eu estou muito feliz, porque o vídeo de ontem que eu fiz com a Vandressa, vocês gostaram muito. Ah, eu fiquei muito feliz. Gente, o meu vídeo e o dela ficaram em alta no YouTube. Vocês terem noção, vocês são demais. O que a gente mais reparou foi que, tipo, vocês estavam migrando mesmo um pro canal da outra, assim, que tava com a mesma quantidade de visualização sempre. Então vocês estavam assistindo os dois vídeos, a gente ficou muito feliz. Então se vocês gostam de vídeos assim, me falem que eu posso gravar mais com outras cacheadas, né? E aí agora, então, já que não tem internet, enquanto a net não volta, eu vou anotando aqui as coisas que eu tenho que fazer hoje. Eu uso esse meu planner da Zayná, que eles me mandaram. É muito bonitinho. Aí tem o dia aqui, você coloca a data e vai anotando as coisinhas aqui. E não é só porque a internet tá fora do ar que eu vou fazer isso, né? Geralmente é o que eu faço no início do dia. E na segunda-feira eu também gosto de anotar as pendências da semana. Essas daqui eram as que estavam ali. Aí todo início da semana eu gosto de anotar, sabe? Porque assim, é legal você anotar as coisas que você tem que fazer no mês e tal, mas quando eu anoto da semana, eu me centralizo, assim, eu fico tipo, não, até domingo, até sexta, até sábado, enfim, eu tenho que fazer isso. Então eu vou conseguindo me organizar melhor, sabe? Tanto que as tarefas do dia eu anoto baseada na tarefa da semana também, que aí eu vejo o que eu tenho que fazer. Gente, eu ainda não comecei a fazer os roteiros, mas eu anotei num papelzinho o que eu quero gravar e o que eu tenho que fazer de roteiro. E pra gravar amanhã deram seis vídeos. Apenas isso. Eu quero muito conseguir, eu acho que eu vou conseguir, porque assim, quando eu me organizo antes, tipo, hoje eu tô tirando dia pra organizar. Quando eu faço roteiro antes, quando eu já coloco mais ou menos o que eu vou fazer, é mais rápido, assim, e tem alguns vídeos que são mais tranquilos de gravar, e eu acho que eu vou conseguir, se Deus quiser. Então eu também vou aproveitar pra descansar hoje, tipo, vou tentar não dormir muito tarde, pra amanhã eu conseguir acordar mais cedo pro dia ser mais longo, né, render mais. Oi, gente! Já tava esquecendo aqui de filmar pra vocês, mas não aconteceu nada demais, eu almocei agora, e a internet aqui em casa voltou, graças a Deus, então eu tô baixando o vídeo de hoje. Não vou conseguir postar meio-dia, infelizmente. Eu gosto muito de postar meio-dia, mas não vai dar, né, porque agora que ele tá baixando e eu ainda tenho que enviar pro YouTube, fazer miniatura e tal, então acho que eu vou avisar lá no Instagram, né, eu gosto de avisar quando não sai meio-dia, porque eu sei que tem mais ou menos que horário eu consigo postar pra anunciar, né, e tal, vai sair tal horas, ou vai sair tal horas, enfim. Eu tô aqui anotando os roteiros dos vídeos, eu tenho esse caderno aqui, e eu gosto de anotar roteiro aqui, só que dependendo do vídeo, eu prefiro anotar no celular, que no celular eu escrevo mais rápido, daí eu já vou anotando as ideias e tal. Aí aqui eu gosto de anotar o que que eu tenho que fazer, tipo, aí aqui eu gosto de colocar mais o que que eu tenho que fazer, tipo assim, gravar em tal lugar, tal cenário, agora eu vou fazer tal coisa, tipo, eu vou anotando aqui esse tipo de coisa, sabe, mais as cenas assim, e a rotina do dia também, as partes mais escritas, mais de fala mesmo, eu gosto de anotar no celular, mas varia muito, é basicamente isso aqui. E aí eu peguei esse livro aqui pra pegar as ideias de um vídeo que eu vou gravar, que vocês me pediram muito, é aquele livro vida organizada, sempre quando eu posto vocês pedem pra eu falar mais dele, e aí eu tô anotando aqui o roteirinho. Gente, terminei os roteiros aqui, já anotei, são 2h25 da tarde, e eu tô aqui conversando com a Mona, Mona Lisa do Estado Desenrolado, minha amiga, porque a gente vai gravar um vídeo juntas, eu e a Van gravamos juntas, e agora eu e a Mona também vamos gravar juntas, e aí a gente tá conversando, combinando o roteiro e tal, porque mesmo que o vídeo seja uma colaboração assim, a distância, uma das coisas mais importantes é planejar o roteiro, então a gente tá aqui conversando, olhando as coisas, pra amanhã eu já gravar tudo certinho. E agora o que eu vou fazer é continuar por aqui no computador, eu tenho que enviar os vídeos pro meu editor, mas como vocês puderam perceber, a minha rotina na segunda-feira de manhã é mais organização, e à tarde eu já começo a eliminar pendências, assim, sabe, fazer algumas coisas que eu tenho que fazer, é isso, amanhã cedo eu já quero começar a gravar com muita energia, e é isso aí. Agora eu vou pegar mais água também, né, eu até era beber muita água hoje, né, mas eu não bebi muito, eu bebi só um copo. Nossa, gente, lembra que de manhã eu falei que tava um frio até? Agora já tá um sol de rachar, vou aproveitar pra curtir a luz do dia, porque eu fiquei muito no computador. Isso não é uma coisa que eu faço, mas que eu deveria fazer. Acabei de ver que o correio chegou aqui, ó a buzina do correio, momento alegria do dia. Gente, era o correio mesmo, olha o tamanho da caixa, é a datafit, é muito grande, eu quero abrir logo, eu tô feliz, porque agora eu tenho parceria, aí eles me mandam algumas coisas que eu escolho e tal. Gente, estamos simplesmente pirando, olha esse sapato, meu, ficou pensando que eu falei meu, tipo paulista, mas aquele é meu, olha esse sapato meu, olha esse meu sapato, gente. Mostra o seu tênis, né, não, esse aqui não, essa pantufa não, o tênis mesmo, nossa, maravilhoso. Ela também escolheu pra ela, que ela não é boa nem nada, né, gente. Tem várias roupinhas aqui que vocês vão ver em look do dia lá no Instagram, olha essa blusa de frio pra mim, que eu amei, meu. Vocês acreditam que tem coisa até pro Gabriel, gente, de dia dos namorados? Olha, ela catando tudo, gente, ela catou tudo. Gente, olha que delícia desse lanche que a Letícia fez, crepioca com frango, batatinha, cenoura, e tomate. Hum, essa é minha, né? Sim, obrigada. Agora eu vou pra academia, gente, malhar, ó, 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 ó. Hum, não. Eu e a Letícia, e é isso, vou lá, já volto. Voltei, gente, cheguei da academia, já tomei um banho, sou cheirosinha, e o nosso vlog, opa, essa cadeira faz um barulhinho, parece que a gente, sabe? E o vlog dessa segunda-feira fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo, né? E se vocês quiserem mais vídeos assim, de algum dia da minha semana, de alguma rotina, de algum dia, enfim, me contem aqui nos comentários. Não se esqueçam que tá tendo vídeo novo todo dia aqui nesse mês de junho, então assiste os vídeos que você ainda não assistiu, se inscreve no canal e ativa o sininho pra conferir os próximos vídeos também. E é isso, um beijo e tchau! Opa, bati a mão aqui. E tchau! Tchau!